Olá, Pai de Jesus para todos vocês. Olha só, hoje a gente está tirando esse adubo daqui desse local, levando lá para onde a gente vai fazer os novos canteiros, porque a gente está sem canteiro, porque nessa época que estava desde outubro chovendo, chovendo, não tem hortaliça que aguenta na chuva. Daí a gente parou com as plantações dos canteiros, das hortaliças. Esse adubo aqui está bem curtido, ele é lá do confinamento, a caçamba despejou aqui, já trouxe ele curtido. Daí a gente vai estar levando na carretinha da moto, porque no carrinho é muito puxado levar no carrinho. Vocês estão vendo essa fumacinha aí, gente, saindo? Então, essa fumacinha é uma espécie de gás, gás com cheiro de gás de cozinha mesmo, que tem a tendência de esteiro curtido com par de arroz ou de ave ou de bovino. Quando está no processo de fermentação, ele cria esse gás. Essa fumaça aí não é poeira, não. Esse esteiro está molhado, está úmido. Isso aí só é gás que acontece no processo de fermentação. Esse adubo, ele é excelente, é muito forte. Um pouquinho que você põe, já resolve. Se você pôr muito, queima. Você vê, está bem curtido, com par de arroz. Bem curtido, bem pretão mesmo assim. Está só o ouro, menino. Isso aqui vai dar uma alface e uma couve maravilhosa. Olha só, esse montão a gente vai ter que tirar daqui e levar lá para perto da horta, porque a caçamba deixou aqui e fica um pouco longe. Então, quando eu for fazer o escanteiro, que eu for usar ele, eu vou mostrar para vocês a dosagem, quanto que a gente usa. Olha aí a fumacinha subindo, só o puro gás. Então, agora a gente vai despejar lá e quando eu for fazer o escanteiro, eu volto a mostrar para vocês a quantidade e vou filmar o desenvolvimento da verdura, para você ver quanto que esse adubo é bom. Ok? Não é agorinha não, porque demora, né? Muito serviço, mas eu vou mostrar. Fiquem todas na paz, espero que vocês tenham gostado. Fui!